Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Sander. Hoje eu dou pra vocês, né, a primeira avaliação trimestral é do sexto ano, né, Geografia e História, né, mas antes de começar a correção, né, se inscreve no canal, hein, conto com a sua inscrição. 1 a 200k, tamo chegando, né, juntos somos mais fortes, né, sexto ano. E o botão não vai te morder, né. Bora também ativar o sininho, né, que o professor aqui vai fazer correções durante o ano inteiro de PET, né, de avaliação trimestral, avaliação diagnóstica, tudo aqui no canal, o meu medicando sempre salvando a pele de vocês, né. Deixa o super like aí no vídeo e compartilha, que todo mundo é do sexto ano. Bora lá, então, garantir que ele é dezão, sexto ano. Em História e Geografia aí, na primeira avaliação trimestral, vem comigo. Atividade 1, leio o texto abaixo, Os Descobridores da América. Durante seis décadas, os arqueólogos acreditaram que os primeiros habitantes da América penetraram no continente há 12 mil anos, depois de cruzar uma passagem de terra que ligava a Sibéria e o Alasca, sobre o atual Estreito de Berne. Essa teoria se apoiava nos vestígios encontrados em Clóvis, no Novo México, Estados Unidos, com 11.200 anos, os mais antigos na América, até a Monte Verde. Esse texto destaca uma teoria de que a origem da ocupação de seres humanos nas Américas ocorreu a partir de... Então só pode ser a alternativa B, né, um processo migratório de grupos humanos. O texto diz que eles cruzaram uma passagem de terra, pô. Então tá óbvio, né. Então a questão 1 só pode ser a alternativa B. Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral pro professor Alex Anderson, né. Eu ajudo sempre vocês aí com patch, e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui, e também use esse código aqui do professor, né. Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso aí, gente. É de verdade, tá. Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né. Vou dar um salve aí pro Yeren, Kennedy, Ulisse Júnior e Rian Gabriel, né. Então, também vocês vão ganhar salve aí no canal, hein. Então é isso, gente. Bora voltar pra correção de patch. 2. Observe a imagem abaixo. Essa imagem mostra um objeto usado pra organizar o tempo. Conhecido como... Ah, gente. Todo mundo sabe o que isso daí é o relógio, né. As imagens são de relógios analógicos de ponteiro, né. Então, só pode ser a D, né. Então, a questão 2 vai ser a alternativa D. 3. Observe a imagem abaixo. Essa imagem mostra um objeto usado pelos historiadores como... Fonte histórica do período antigo, né, gente. Então, só pode ser a B também da questão 3. 4. Leia o texto abaixo. A paisagem é composta por trânsito de carros, fluxo de pedestres, indústrias, edifícios, construções, poluição sonora, visual e principalmente do ar. Qual paisagem geográfica é descrita nesse texto? Então, a urbana, né, gente. O cara fala lá, ó, que é carros, né, pedestres, indústrias, etc. Tudo vai compor o ambiente urbano, né. Então, a colinha já tá aí, né, no próprio texto. Então, a questão pode ser D, urbana, da questão 4. 5. Observe a imagem abaixo. Nessa imagem, o espaço urbano é utilizado para atividade comercial, né, gente. Aí, ó, tá na cara, né. A imagem mostra pessoas vendendo produtos na rua. Então, se não é comercial, é o quê? Então, a questão da 5 só pode ser alternativa A. 6. Observe as imagens abaixo, né, Xangai, a China, de 1990 e 2010, né. Essas imagens mostram as modificações humanas na paisagem a partir do aumento das edificações, né, gente. A imagem já diz tudo, né, gente. 2010, a gente vê o quê? O aumento é de prédios e edifícios altos, né. Tá na cara, então só pode ser edificações, né. Então, a alternativa C é da questão 6. 7. Observe a imagem abaixo, né. Urna funerária feita por povos naturais da ilha de Marajó, Pará, Brasil. Essa imagem destaca uma manifestação artística de uma cultura indígena, né. Então, a alternativa D é a resposta da 7. 8. Leio o texto abaixo. Nós, ocidentais, utilizamos o calendário cristão. O ano 1 é o nascimento de Cristo. Já os anos que antecedem o nascimento de Cristo são contados em ordem decrescente. Por exemplo, os romanos consideravam a fundação da cidade de Roma o ano 1. Quais as funções do calendário mostrado nesse texto? Então, criar marcos e organizar o tempo, né. Então, só pode ser a A da questão 8. 9. Leio a narrativa abaixo. Em todas as épocas e lugares, os homens sempre buscaram uma explicação para a origem do mundo. E, por isso mesmo, sempre tiveram muito medo de que um dia ele acabasse. Na Bíblia, por exemplo, está escrito que Deus criou o mundo em apenas 6 dias e descansou no 7º e no último livro do Novo Testamento. Lemos profecias terríveis sobre o destino da humanidade, como aquela que nos diz que o mundo pode terminar em um grande incêndio, um apocalipse. Os demais, no entanto, acreditavam que o mundo já havia sido criado, destruído e recriado várias vezes. E eles não viam nisso o fim dos tempos, pois haviam elaborado um calendário baseado na ideia de ciclos da natureza e da história. Os deuses bons e maus é que comandavam os ciclos de criação e destruição do mundo. Você pode concluir, então, que os calendários sempre foram muito importantes para que as religiões de diferentes povos fixassem a origem do mundo e o começo dos tempos. Com isso, procurava-se explicar a história daquele povo sobre a Terra. Essa narrativa indica que os calendários, então só pode ser a D, variam de acordo com a crença, cultura e costume dos diferentes povos. Está na cara aí no texto. Então, 9D. 10, observem a imagem abaixo. Boa 25 de março, São Paulo. Essa imagem apresenta qual característica do espaço urbano brasileiro? Aglomeração de pessoas, a gente está cheio aí. Se fosse na época de coronavírus, já era. É possível isso aí. Então, a resposta da 10 é A. 11, observem as imagens abaixo. Praia do Leme, Rio de Janeiro. Essa imagem mostra as modificações na paisagem devido à diminuição das construções. A Praia do Leme está bem natureba. Então, a resposta da 11 vai ser a alternativa B. 12, observem a imagem abaixo. Nessa imagem, o trabalho humano transforma o espaço geográfico por meio do manejo do solo para a realização de atividades agrícolas, né? A resposta da 12 é a D. 13, observem a imagem abaixo. Busto do poeta grego Romero. Essa imagem representa uma fonte histórica. a respeito da antiguidade clássica conhecida como a escultura, né, gente? Aí, ó. Isso daí é o quê? É uma escultura, né? Isso só pode ser a alternativa B da 13. 14, observem a imagem abaixo. Essa imagem representa um antigo instrumento, utilizado para medir a passagem do tempo, chamado de ampulheta, né, gente? Ah, né? Sei que muita gente não conhece aí, né? Mas os mais antigos, né? Quem é raiz aí sabe. Ou já viu aí em foto na internet, né, que a questão A só pode ser a correta da 14. 15, observem a tabela abaixo, né? Aí tem o calendário juliano, nome atual e significado. Essa tabela apresenta em tempos diferentes dois modelos de calendário, né, gente? Só pode ser a alternativa B da 15. 16, observem a imagem abaixo. Essa imagem retrata uma mudança na paisagem da Inglaterra por volta do século XVIII, devido ao desenvolvimento da indústria, pô. Tá vendo ali as indústrias ali? Então a alternativa é B da 16. 17, leio o texto abaixo, né? Vida no campo, pena branca e chavantinho. O galo cantou, é de manhã. A barra do dia dourada vem surgindo. Clareou, a passadara, acordada, fazendo festa. Natureza sorrindo. Gado no curral, cuscuz com leite, café com queijo. Eu gosto é de requeijão, vou lhe falar. Não troque essa vida por nada nesse mundo, não sai desse lugar. Esse texto retrata uma paisagem típica das... Pô, gente, região rural, né? Tá na cara, né? Então a 17 só pode ser região rural. Alternativa C. 18, observem a imagem abaixo. Essa imagem retrata a interferência humana na paisagem urbana por meio da expressão artística, né? Então a resposta é A, da 18. 19, observem a imagem abaixo. Manifestação cultural no interior do santuário de Aparecida São Paulo, né? Essa imagem retrata qual manifestação cultural? Folha dos reis, né? Então a resposta é C, da 19. 20, leio o texto abaixo. Conceito de cidadania. A cidadania formal é, conforme o direito internacional, indicativo de nacionalidade, de pertencimento a um Estado-nação. Por exemplo, uma pessoa portadora da cidadania brasileira, em segundo lugar, na ciência política e sociologia, o termo adquire sentidos mais amplos. A cidadania substantiva é definida como a posse de direitos civis, políticas e sociais. Com base nesse texto, o conceito de cidadania atualmente está relacionado também a políticas internacionais, né? Então a questão 20, a alternativa correta é B. 21, leio o texto abaixo. O historiador usa como fonte de pesquisa uma série de materiais, jornais, mapas, recursos audiovisuais e livros. Enfim, o trabalho do historiador e da própria história é o diálogo constante entre o passado e o presente. Esse texto destaca elementos do trabalho do historiador que remetem à interpretação de documentos para estudo, né? Então a questão 21 é a B. 22, observem mais de abaixo, né? Então, colônias empregadas na cultura do algodão na fazenda Salto Grande, em Vila América, né? 1907, 1910, acervo do centro de memória da Unicamp. Essa imagem retrata qual forma de trabalho presente no interior do Estado de São Paulo durante o século XX, gente? Eu acho que é assalariado, né? Então minha resposta vai ser A, né? Já 22. 23, leio o texto abaixo. Urbano, refere-se às práticas que se diferenciam do rural no sentido de concentrar, preferencialmente, atividades relacionadas ao setor secundário, indústrias. E terciário, comércio e serviços, enquanto que o rural é composto por áreas não ocupadas, como reservas florestais. E agráres, que se especializam em práticas do setor primário, agropecuária, mineração e extrativismo. Com base nesse texto, o estudo do espaço urbano é necessário para entendermos alguns processos como o crescimento desordenado da cidade, né? Então a resposta da 23 é C. 24, observe imagem abaixo, né? Essa imagem retrata qual a característica do espaço urbano. Comércio de produtos, né? Então a resposta é A, da 24. 25, observe imagem abaixo, né? Nessa imagem, utilizando a ilha da reunião como referência, São Paulo encontra-se na direção oeste, né, gente? Alternativa C da 25. 26, observe imagem e leia o texto abaixo. Cafézal Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo tem um relevo em sua maior parte montanhoso. Isso só foi efetivamente povoado no século XIX, graças à expansão da lavoura de café, que se consolidou como sua principal cultura. Essa imagem, esse texto, apresenta qual a atividade econômica responsável pela transformação do espaço do estado do Espírito Santo. Então, agricultura, né? A resposta é A, da 26. Então é isso, gente. Chegamos mais ao final, né, gente? Dessa primeira avaliação trimestral gigante, né? De história e geografia, né? Do sexto ano. Garantir o seu dezão aí, sexto ano. Bora garantir também, né? Em ciências da natureza, português, educação física. Acho tudo aí no playlist, só aqui no canal Biomedicando, né? Então bora apoiar o canal Biomedicando, né? E garantir aquele dezão aí, né? E faz essa correção inteira aí no playlist, hein? Bora se inscrever no canal, que estamos chegando a 200k, né? Rumo aos 200k. Bora lá, sexto ano. Se inscreve sem parar e compartilha o vídeo para todo mundo, né? Bons estudos.